Item de número 2. Processo 48.500.055.84.2017.51. Trata-se de pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas. Usina Hidrelétrica Itacoara S.A., Usina Terminétrica Pampa Sul S.A., Santo Antônio Energia, Aça Eza, Energia Sustentável do Brasil S.A. e Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Bracel, em face do despacho 4008 de 2017, que determinou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que, a partir de 28 de dezembro de 2017, e até que a discussão da audiência pública 70 de 2017 sejam finalizadas, não efetivasse novos registros de acordos bilaterais nos termos da Resolução Normativa 711 de 2016 e não permitisse a redução total ou parcial, temporária ou permanente, de contratos regulados, repactuados por meio da Resolução Normativa 684 de 2015. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa. Então, em 28 de novembro de 2017, a ANEL decidiu instalar a audiência pública 70, se realizada em 12 etapas. A gente acabou de deliberar esse assunto. No âmbito desse processo, foi ainda determinado que a CCE, por meio do despacho 4008, e retificada em 3 de dezembro de 2017, que, a partir de 28 de dezembro de 2017, até que as discussões da audiência pública 70 fossem finalizadas, não efetivasse novos registros de acordos bilaterais nos termos da Resolução Normativa 711 e não permita redução total, parcial, temporária ou permanente, nos termos da Resolução Normativa 693, de contratos regulados e repactuados por meio da Resolução Normativa 674. Em 14 de dezembro de 2017, a ANG Sustentável do Brasil apresentou um pedido de reconsideração, requerendo que fosse concedido efeito suspensivo. Por meio do despacho 4.370, o diretor-geral conheceu do pedido de reconsideração e decidiu não conceder o efeito suspensivo. No dia 15 de dezembro, foi a vez da Abracel, que requeriu que o despacho fosse anulado, pelo menos no ponto em que suspendi a Resolução 711. Por meio do despacho 4.371, o diretor conheceu do pedido e decidiu também não conhecer do efeito suspensivo. No dia 15 de dezembro, a usina hidrelétrica e tal cara enviou eletronicamente o pedido de reconsideração e faça o despacho e protocolou o original do seu pedido no dia 18, também requerendo que a restrição fosse suspensa. Também por meio de despacho, o diretor-geral, esse já é o 4, já é o ano de 2018, conheceu e negou o efeito suspensivo. A UTEP Ampaçu também apresentou um pedido de cancelamento do despacho 4.008 e que, alternativamente, as disposições previstas fossem aplicadas somente ao caso dela. E o mesmo ocorreu com a Santa Antônia Energia. Esses processos todos foram transmitados para a minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela extinção do processo em razão de ter sido prejudicado por fato superveniente, que foi a deliberação do item anterior. Bem, a fundamentação é basicamente essa. A gente deliberou esse assunto. Então, há uma perda de objeto aqui. É patente. Completamente prejudicado. Então, diante do que expor-se, considerando que com os processos 48.500.005584, 2017 e de 51, voto por conhecê-los pedindo reconsideração interpostos pela empresa usina hidrelétrica Talcara, pela usina termoelétrica Pampassu, pela Santa Antônia Energia, pela Energia Sustentável do Brasil e pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Bracel, todos em face do despacho 4008 para declarar os extintos em decorrência da decisão de mérito proferido nos autos desse processo, que revogou... Que revogou o despacho? Não, né? Vamos mudar esse passinho. Aqui, na verdade, o despacho tinha efeitos até a deliberação do feito, que decidiu pelo mérito. Não precisa falar da revogação do despacho. Ponto final no mérito. Isso. Eu voto. E em discussão, em votação, ou perdão? Não, vou fazer só um comentário. Esse processo, inclusive, poderia ter sido analisado monocraticamente, considerando a perspectiva da deliberação, caso fosse confirmada e como, de fato, foi a aprovação da conclusão da audiência pública. Só um comentário aqui no final e uma correção ortográfica aqui no sobrenome do doutor Tiago. Rodrigo já avisou aqui. É que prendeu o assessor, né, cara? Quatro anos e ele não aprendeu o meu nome ainda. Tem meu fiscal de voto aqui hoje. Exonerava. Na administrativa de hoje o assessor vai ser exonerado. É grave, né, errar o nome do diretor. Mas vamos lá. Em votação... Volto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade no âmbito do processo 48500-005584-2017-15 decidiu nos termos do voto do doutor Tiago. Próximo item.